Fala aí pessoal, tio Vitor por aqui, tô dando notícias, tá bom, tá tudo bem, graças a Deus, não aconteceu nada com tio Vitor, eu tô aproveitando para fazer umas reformas, umas salas aí, pra me organizar melhor, né, e vocês sabem como é que é, reforma dá trabalho e gasta muito dinheiro, né, então eu tô fazendo isso pra melhorar um pouco a condição da gente guardar aí alguns equipamentos, né, pra deixar tudo bonitinho, bem alojado, para que não haja problemas na hora da gente organizar o material, tá? Tá frio aqui no sul, de madrugada faz aí uns 4 graus, né, depois vai pra 5, tá bom pra gente sair de camiseta curta, bermuda, chinelo de dedo, fazer uma carne assada lá na rua, tomar uma cerveja bem gelada, porque nem começou a esfriar ainda, é bom quando chega lá 0 grau, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aí que tá bom, aí é que tá friozinho e a gente pensa em colocar um casaco, tá bom? Então tá, tô dando notícias, falando que aqui no laboratório tá tudo ok, aqui o ambiente é mantido climatizado, com aquecedores, pros equipamentos ficarem tudo na temperatura certa, pra não ter umidade, tá bom? Eu apesar de estar de casaco, eu vim ali da rua, né, então nem tirei o casaco ainda, porque eu vou sair de novo pra rua, tá? Senão estaria aqui, ó, só com essa camisetinha aqui, tá bom? E lembrando que eu vou fazer vídeo sim, vou fazer mais vídeos, tá? Fiquem aguardando aí que logo teremos vídeos. É que o bicho tá pegando aqui, eu quero aproveitar agora que teve a questão da catástrofe no Rio Grande do Sul, e eu tô aproveitando que os Correios ficaram naquela enrolação de mandar material, não manda pra fora, não manda pra lá, então agora eu tô fazendo. Agora parece que já começou a normalizar o Correio, tá? Então já o pessoal tá podendo enviar material, tô recebendo alguma coisa, podendo enviar também para os destinos aí as coisas que... Muita coisa já tá pronta, eu ainda preciso entrar em contato com o pessoal pra passar valores, etc e tal. Fiquem tranquilos, sem estresse, tio Vitor é numa boa, tá? Olha lá, tá cheio de equipamento lá em cima, ó. Lá em cima, eita, não dá pra apontar. Lá em cima, ó, tá cheio de coisa lá. Isso aqui são equipamentos que eu adquiri pra revisar e vender. Tio Vitor tá comprando uma leva de equipamentos aí pra revender, negociar, fazer um rolinho, uma parte em rádio, outra parte em dinheiro, vai ter isso aí também. Eu vou colocar no anúncio, no WhatsApp, só não... Talvez eu coloque aqui no YouTube anúncio, tá? Anúncio, não posso colocar preço. Mas aí a gente negocia no WhatsApp, tá bom? Mas eu tô preparando a coisa pra ficar bem legal. Deixa eu até mostrar aqui uma... Uma parte de uma das salas que tá sendo arrumada. Só um pouquinho. Aqui é uma das salas que tá sendo arrumada, ó. Foi colocado aqui o forro de PVC. As paredes aqui pintadas. Foi colocado um piso novo. Já vou mostrar aqui, ó. Piso novo, tá? Aqui são armários. Tem uns... Deixa eu ver aqui. Tem sete armários, ó. Toda volta, tá? São com armários aí. E ainda tem mais armários que tem que colocar nessas outras paredes aqui. Que vai ficar muito legal. Muito legal. Tio Vitor tá organizando essa sala aqui. Provavelmente vai ter uma outra bancada aqui atrás. Dessa sala, tá? Pra testar equipamento, testar linear e fazer uma série de coisas. Tá? Devagarinho o tio Vitor tá arrumando a casa pra ficar legal aí pra todo mundo. Receber os seus equipamentos. E também pro tio Vitor aqui poder agilizar as coisas, né? Porque o bicho tá pegando aqui. Tá bom? Agradeço a compreensão de todos vocês. E fiquem todos com aquele abraço bem forte aqui do tio Vitor. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Até mais. Daqui a pouquinho, teremos mais vídeos.